Olá, boa tarde. Um homem que cumpre pena no presídio Carlos Chinoco da Fonseca, em Campos, foi internado com suspeita de meningite bacteriana. O paciente está em isolamento no hospital Ferreira Machado. A prefeitura disse também que um segundo detento foi encaminhado para o hospital para passar por exames. As visitas e a saída de presos do presídio foram suspensas temporariamente em caráter emergencial. A Polícia Militar de Volta Redonda encontrou neste fim de semana o carro que teria sido usado pelos assassinos de uma mulher no bairro Açú de Um na última quinta-feira. Adriana Cambraia Pereira foi morta em frente à mãe, uma idosa de 71 anos que ficou ferida. O veículo encontrado tem registro de furto e foi localizado na rua principal no Açú de Dois. Dois jovens de 21 anos foram flagrados com cocaína, uma pistola e munições na tarde de domingo em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, os dois tentaram fugir quando perceberam a chegada da polícia no bairro Boa Vista 2. Eles foram alcançados e confessaram participar do tráfico de drogas da localidade. Os dois foram levados para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado. Voltamos no intervalo do Brasil Urgente. Até mais.